E 230 municípios do estado de São Paulo receberam hoje mais 343 equipamentos que vão ajudar na recuperação de estradas vicinais, aquelas que ligam o campo ao perímetro urbano. A ação faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e cotou com investimentos de 115 milhões de reais. Com essa entrega, já são mais de mil equipamentos doados ao estado de São Paulo.